Eu estou parando de fumar, tem duas semanas que eu não compro massa de cigarro, porque vocês têm ideia de como isso está funcionando. Agora, quando eu quero fumar, o que eu faço? Não, não, vou lá na zona e compro um cigarro solto. Custa R$1,00, igualmente, cigarro solto. Aí ontem eu fui lá e falei, ah, beijo, seu Jornalino, quero cigarro solto. Aí ele me perguntou, quando, seu vinte? Aí ele tentou me vender um laço, que já vem vinte cigarros, que custa R$9,00 na barata. Aí eu falei, não me desmerecem na luta, por favor.